Seguinte, rapaziada, hoje chamei esses pé de coelho aqui pra gente ver quem é o melhor batedor de pênalti. Vai ser o seguinte, vocês já jogaram o... Vira o boné pra trás, virou a máquina. Começou os bandidos, olha os bandidos. Então, ó, passei a mão no cabelinho aqui, vou acertar tudo, mentira. Não vou falar isso não, porque eu só vou dar ruim no negócio. Ó, já jogaram vingança, que daí você faz o gol... Minha mãe falou que é feio ser vingativo. É verdade. É um joguinho, pô. E aí, quando você faz o gol, você faz uma filinha e vai eliminando? A vingança não tem pena. A gente vai fazer um pênalti, e aí a gente vai cobrando e vai seguir na fila. O que errar é eliminado. Tem uma rodada só, então. Não, o último que sobrar é o cara que ganha a rodada. Aí a gente vai somar pra ver quem ganhou mais rodada e vai ser o grande campeão aqui, que é o melhor cobrador de pênalti. Então, fechou. Fechou? Combinado? Combinado. Combinado? Combinado. Eu vou bater pênalti também? Não, você vai pro gol. Bom, vão ser três rodadas e cada rodada vai ser um tipo diferente de pênalti. A primeira rodada vai ser livre, a segunda rodada você vai ter que desenhar onde você vai chutar, e a terceira rodada vai ser por escolha da roleta. O que a roleta mandar, você tem que chutar. Ó, primeira rodada vai ser livre, tá? Depois a segunda rodada vai mudar as regras e a terceira também. Então, quem for ganhando mais rodadas vai ser o campeão no final. Então, chutou já é o próximo, chutou já é o próximo. Vamos fazer a primeira rodada, sem dar bica, porque se chutar na estrutura óssea do menino aqui, a gente manda pro hospital. E aí galera, deixa muito like nesse vídeo aí, pro Pottu comprar uma luva pro goleiro aqui, tá? Verdade, né? Já não é o primeiro. Aí eu, Pottu. Pode começar ou não, Valé? Vai. É aí, Valé. Qual que vale é o primeiro? Primeiro já foi eliminado. Agora vai ficar só eu e o Danilo. Vai chutar até um errar. Ou o goleiro defender. Foi pra um lado e foi pro outro. Foi pra goleiro. Ih, esquece o passadinho de Sturge Líder aí. Falei? Fiquei tudo isso aí pra nada. Acabou o rodado. Eu falei que eu ia ficar quieto? Foi rodado, três juntos, acabou o vídeo, cara. Eu acho que a gente tem que começar de novo. Foi o aquecimento? Foi o aquecimento, é, velho. Mas já acabou mesmo? Você não acabou, você já ganhou a primeira. Então vamos continuar, vamos. Faz o seguinte, faz mais uma rodada do livro. Foi uma rodada do livro. Danilo ganhou a primeira, meu Deus do céu. Já sabe onde eu vou chutar, né, né, Lé? Colocou o outro carro. Vai, vou pular pra cá. Vou fazer tipo aquele goleiro assim, ó. Ih, menina, pega, rapaz. Que? E aí, agora eu peguei a 100, hein? Chegou, eu vi mesmo. Juntou 30, que eu não passo, hein? Já queria subir. Vai, rica. Nossa senhora. Não pêner, não dá, não. Pneu Pelé pega o pai. Começando. Como que é? Volta a frase aí, volta a frase aí. É possível errar, é possível errar. É pra dar conteúdo pro vídeo. Entendeu, galera? Dá interação. Interação. Buscar dificuldade, né? Como que é, guarda? Tem que fazer assim? Traveçando. Eu não vou precisar nem chutar. Eu já tô ganhando, já ganhando isso aqui. Vai, calma aí. Não era o último errar? Eu não errei? Ele que errou? Direito. E aí? Tem regra pra essa aí? Pra essa aí ou não? É o goleiro, né? O goleiro ganhou as rodadas, todo mundo errou. Já que nós foi ruim na primeira rodada, vamos fazer uma rodada de desempate com a perna ruim. Só com a esquerda. Não se esqueça que o papai tá na frente, hein? Por quê? Ele ganhou um. Nunca é mérito, é sempre a sorte. Eu tive a chance de ganhar, o meu errei. Bora. Vai. Nossa, o papai é bravo. Falei que eu não tenho perna ruim. É tátaco. Não falou nada. Falei punido. Falei, mas foi uma coisa que eu botei com o toco. Correndo, Paulinho. Esse já era. Esse já não vai. Ó, o Portuguinho já era. Quem ganhou? Não serve nem pra subir no ônibus pra esquerda. Aí, Bele, capricha que é nóis, hein? Mais fake news, hein? Meu Deus do céu, cara. Mais fake pra todo mundo. Meu Deus. A esquerda é horrível. Anota aí, anota aí. Tomara que a segunda rodada... Tomara que agora o próximo desafio eu consiga empatar, porque tá um a um. Eu só... Meu Deus do céu. Jesus amado, olha. Ajuda, Deus, ajuda. Ó, ilumina. Como vemos aqui, ó, tem um desenho perfeitamente do Paulinho. Bem representado. Tem o bonezinho virado pra trás. Mas ele pode ver? Não, não, não pode ver, não. Você pode ver, não. Vai pra lá, vai pra lá, sai fora. Ele só vai ver o desenho. Não, não, vai ver o desenho, não. Você vê depois. Então, ó, você vai ter que desenhar o local que você vai chutar e chutar. Então, ó, eu vou chutar aqui, ó. Fechou? Tá. Pode ir lá. Coloca só uma sigla ali, só pra gente saber. P de perdedor. Nossa, o P é o contrário, mano. O 9 é o contrário. Ah, tá. O P é o contrário, é o 9. É do Liva. É, por que você vai pular a minha vez? Qual que é a diferença? Sinto C que era seu primeiro. Eu sou o segundo, eu tô no meio. 6 segundos. Ai, melegre, que o pai vai acertar lá na coruja, ó. Deve ser eu, né? Mas, ó, o seu é aonde eu coloquei ou o seu soltar um pouquinho pra cima? Tem que entender isso aí. Não, aonde? É, beleza. É onde o pai sabe chutar, né? Ó, então o local que todo mundo desenhou aqui vai ser os locais que a gente tem que chutar. Se chutou e fez o gol e não foi no local, perdeu. Sacou? Agora foi, graças a Deus, acertei ali. Milagre, pai amado. Milagre que já é sustento. Que isso, hein, português? Bateu firme. Andou lá em the left. Não foi a mira ali, tá ligado ou não? Ah, não, mas... Ah, tá certo, moleque. Você conseguiu aqui, sem medo. Era lá embaixo, agora no meio. Na verdade... Eu desenhei aqui, ó. Eu desenhei na mão do goleiro. Segunda, eu vou dar uma desse? Vamos fazer mais uma deles aqui. Manda. É esse aí. É esse aí. Eu vou ousadinho, a alegria, né, pai? Mano, eu vou tentar. Aquele ali errou mesmo, Pedro. Aquele ali errou mesmo. Errou. Ele fez um nove de matador. Ele fez um nove de matador. Ele é um nove de matador. Vagabundo. Ah, vai aqui mesmo. Olha o que do cara. Um que é meio personalizado. Ó, só lembrarem que isso aqui não é embaixo da perna do goleiro não, tá? É, não é embaixo da perna do goleiro não, tá? É, não é embaixo da perna do goleiro não. Preparado, gente? Mike, preparado. Sei que tem que estar. Boa sorte. Nossa senhora. É só mapear a coruja, ele vai. Ai, que merda. Ele foi pro lado. Que isso, Paulinho? Foi e voltou, hein? Foi e voltou, velho. Meteu o logo aqui, ó. Não, não. Isso é merda do goleiro. Isso é merda do goleiro. Eu não bati mal, não. Ei, vamos fazer um negócio aqui, gravim cola aqui. Fazer aqui, ó. O Porto ganhou uma, né? Uma. Só porque ele tá ganhando, né? Só porque ele tá ganhando, esse vagabundo. Vamos continuar ou continuar? Você quer mais uma dessas aqui? Vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma. Tá virando a pose. Daqui a pouco eles tão caseando dinheiro aí, que não é possível. É eu pra começar agora. Mas qual que é a diferença, amor? A diferença é toda, né? Entendi. Ah, o Paulinho desgamado. Ele errou mesmo com a lavada. Entendi. Pode ir? Pode ir. Esquece, pô. Esquece, pô. Passou bem de meu dedo. Não vai fazer mandiga, não. Mas todo mundo que chutou primeiro, acertou. Vai mais pra machar o goleiro, hein, cara? Nossa senhora, papai! Oh! Você viu que ia sair devagarzinho dele, né? Esse cara é meu nome. Esse Paulinho é de boa, hein? Eu sei, Gordone? É. De mal pra caramba. Vem, bebê, vem, vem, vem. Tô confiando no sense. Vai, bebê. Agora eu sou o primeiro, né? Você foi agora a pouco. Massa? Gostei daqui. Gostei dali. Au! A vontade, hein? Gostei, bebê. A vontade. Vai que vai. Ah, cinco pontos. Se o pai fizer, o pai ganha, hein? Vai lá, meleque. Busca ela. Ah, moleque. Opa. Opa. Não, pera aí. Ele já vem gritando, você sabe que ele é vagabundo, né? Foi sim, foi sim. Não. Calma aí, calma aí. Vem cá. Pera aí. Você vai decidir. Vem cá, ó. A bola bateu aqui, ó. É, seja justo. Seja justo. Seja justo. Correto? Correto. Ela tinha que... Ah, acho que não. Calma aí, o goleiro... Você mudou o desenho, vagabundo. Caramba, que mudou o desenho? Ele mudou. Ele ficou lá. Ele mudou. Ele mudou. Ele mudou, acho que vagabundo. Ele mudou. Coloca aí, cara. Tava aqui, ó. Aqui. Saiu, vagabundo. O desenho tava aqui, ó. Porta o saque, nada. O pai ganhou mais um. O pai ganhou mais um. Você errou o chute. Você é tonto. Porta o saque, não vai. Não, não. O goleiro que decide agora. Você quer pegar de novo ou ele perdeu? Não, pegar de novo. Ah, meu Deus do céu. Não, mas é. Esse foi no bom. Eu não vou falar nada, porque senão depois vai ser eu e eu tô ferrado. Errou. 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 Não, errei, errei. Sou justo, né, cara? Errei. Então vai. Errou. Errou. O mesmo gol. Errou. Errou. Vai voltar o saque na casa do chapéu. Esquece. Já que não tá dando certo isso aí. Você já tinha lambido no mundo. Já que não tá dando certo. Vamos pro terceiro desafio, já que ela não tá conseguindo. Esse aqui vai dar o que falar. Porque é o seguinte, a gente tem três tipos de chute. Quatro. Quatro, né? A gente tem o livre, pé ruim, letra e calcanhar. Então o que cair aqui você vai ter que chutar. Só tá valendo o prêmio aqui. Grêmio, moleque. Tá, então ó. Então vamos fazer o seguinte. Vou rodar e o que cair aqui vai ser a maneira que eu vou ter que chutar. O pênalti. Oi, feliz sorte. Ui, meu pai amado. Obrigado, obrigado. Peraí, eu escolhi ele já. Escolhe o seu aí. Ah, a maior. A maior, tá? O Badex. Vai ser. Oi, oi. Pode ir? Quando eu decido escolher o canto, outro canto, ele vai e pega. Agora ele vai cobrar o pênalti dele. E aí, velho? Você achou que eu estou de frente? Pegou o goleiro prevenido, velho! O que é esse? É livre, o senhor levantou! Eu já errei já! Será que o pai vai ganhar de calcanhar? Eu vou embora, hein? O pai vai embora! Tiraram mó sarro de mim na roleta! Deixa eu aquecer, deixa eu aquecer! Ah, eu vou ser agora só o que segura a roleta, né? Pedestal! Eu sou o pedestal! Eu sou o tripé! Ai, roleta! Isso aí é B.O. De igual pra igual! Olha que beleza! O pai é bravo, né? Vai lá! Tapa, moleque! Deixa eu arrumar aqui pro gordão! Não, pera aí! O que é isso? Essa bola fora da marca do pênalti aí! O Zorro bandido! Vai, Paulinho! Opa, pera aí que eu tenho que fazer um negócio aqui! Olha lá, vai aumentar o placar! Ai, é maravilhoso! Vamos continuar? Mais um, vai! Roda a roleta Jequiti! Agora você pode, vai! Você volta pro jogo! Eu volto, né? Mas eu tô de tripé por enquanto! Fazer ao contrário aqui! Não vai ficar, não vai cair! Louco! O que é? Olha a gente! Ela caiu de novo! Até quando for, uma vez vai dar fé no pai! Vambora, vai! Olha como! Não, não, não! Não, não! Tá no embarço da pênalti! Olha aí, meu Alex! Tá de controlado! Ah, meu Alex! Olha lá, o do queimadinho agora vai ser incrível! Acho que o dele é o mais difícil! Espera, eu vou até fazer um toque! Esquece! Olha esse replay aqui! A letra mais linda do mundo, ó! Foi, mano! Quer ver? Eu sou o tecnicamente mais fácil, e vou dar ruim! Pode ir? Pode! O que é? 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 Vou botar pro meu... Não, é a melhor coisa que você faz! Aí, ó! O que é? Tem ou você gravar e deixar o crevinho jogar! Olha lá, o vagabundo da unha! Segui em fim, né? Os caras estão de igual para igual! Deixa eu ver se eu fosse jogar, né? Não, graças a Deus que eu não vou! Macho! O Paulinho pegou demais, né? Pegou demais! Ele não pegou essa? Rapaz, ele pegou outro Picasso! Olha, Paulinho, ó! Me desculpa, cara! Agora... Olha, Paulinho, você me desculpa, cara! Mas agora... Peraí! 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 Comento pra carnação, não ganho! Claro que isso! Valeu dois, viu? Ô, Loco, mas por que o dedo tá contando assim? Vai tá jogando, hein? Peraí! 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 Última rodada! Se o Danilo ganhar, ele ganhou! Se o queimadinho pegar, ele empata! Se não, eu só fico lá atrás mesmo! Vamos lá! Poca é! Peraí! É! Peraí! Deus Todo-Poderoso! Peraí! 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 Que boca de rí... Peraí! Peraí! E riu do meu, né? Vai cair de bunda no chão, quando você quer perder? Agora os treinos, Roda Olenta, que teve chance do pai não passar vergonha, já tá passando demais. É ele de novo, olha aí rapaziada, olha o folheirinho do vídeo por tudo, olha, só roda aí você também, vai, vai, é o Danilo agora, não, é dele que é lá, mas ele que rodou, não foi não, foi esse que rodou? Ah moleque, vai, chamou hein, chamou no calcanhar agora. Ah, é, ele é o maior fad de todos. Olha, por incrível que pareça, é a primeira vez que todo mundo acerta, é verdade, é a primeira vez que todo mundo acerta. Ah, é, vou ficar, vou, vou ficar um monstro. Ah, quer ver, vai ser o membro seu, vai. Essa vai dar bom, hein, vai dar de puta boa. Pode ir? Vai, vai que vai. Ah moleque, vamos, graças a Deus. Tem empolgação essa, hein, vai torcida. Danilo, barriga d'água, pé ruim. Nossa senhora. Minha amiga, hein. Essa aqui não tem controle, que é igual a TV da minha avó. Minha amiga, hein. Será que o Português vai ganhar uma? Vai, Meleque. Obrigado, Deus. Aleluia. Ó, só aqui agora. Não, não, vai lá, mexe no seu placar. Não, não, deixa eu atualizar, deixa até eu atualizar, né. Pronto. Valeu, ó, por três. Aí, ó, obrigado, Deus. Valeu, por três. Nunca foi sorte. Valeu, por três, ganhou uma. Fiz uma pra Deus ver. Não, mas o Paulinho... Meleque, né, colocar M aqui, ó. Colocar aqui, ó. O cara da rodada foi o Paulinho. Parabéns aí, o goleiro. Muito obrigado. Nunca foi sorte, foi Deus. Tamo junto. Bom, é isso, rapaziada. Danilo foi o campeão aí da brincadeira. Melhor cobrador de pênalti aí. Nunca foi sorte, foi Deus, né. Mas é isso. Vocês curtiram o vídeo, já sabe, deixa aquele likezão, mano. Se quer mais vídeo de futebol, deixa muito like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos. É nóis, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí